Salmo 119 Excelência da Lei Divina Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veridas. Terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma, de tristeza, verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me compraso. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei para todo o sempre. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim. Todavia, não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo porque guardo os teus preceitos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim segundo a tua palavra. Considera os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apreço-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam. Contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo. Mas eu me compraso na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim, abriram covas os soberbos, que não mandam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me! Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me, segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra, e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios. Contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até ao fim. Aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me, segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo e sempre atentarei para os teus decretos. Desprezas os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Arrepia-se-me, a carne com temor de ti, e temo os teus juízos. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Sefiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Desfalecem-me os olhos à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou o teu servo. Dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Por isso tenho por em tudo retos os teus preceitos, todos, e aborreço todo o caminho de falsidade. Admiráveis são os teus testemunhos. Por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer, aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Faz resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo, não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia. Todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor. Observo os teus decretos. Clamo a ti. Salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade. Vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que andam após a maldade. Eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. E cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Príncipes me perseguem sem causa, porém, o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira, porém, amo a tua lei. Sete vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição a tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Ajudem-me o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL